Clube Motosport Show, esse canal que é Chibata e a torcida Fala galera Chibata, é com imensa satisfação que eu estou aqui para falar para vocês sobre três negociações que foram muito importantes essa semana A primeira negociação foi a renovação de contrato do nosso MEA, nosso reizinho da ilha, o Gustavo Gustavo tinha um salário de 3 mil reais com uma multa recisória pequena O Sport foi e negociou novamente, o seu contrato foi estendido e botou uma multa recisória na base de 50 milhões de euros 50 milhões de euros, baita negociação do Sport, quero dizer que dessa vez o Sport acertou, entendeu? Nesse valor de multa, porque a gente já tinha perdido Pedro Lucas, muitos jogadores, Júlio, que está no galo, entendeu? E outros mais, agora a multa de Gustavo foi de 250 milhões para time da Europa E em torno de 50 milhões de euros Parabéns ao diretor do Sport, Chico Guerra, a Manuel Veloso e ao presidente Milton Bivar Outro jogador também que teve seu contrato estendido foi Vitor Gabriel, lateral esquerdo, seleção sub-17 Foi estendido para 2026, onde a multa é um pouco menor Porque é lateral, né? Lateral não tem tanta visibilidade quanto tem meia Meia faz gol e tal Mas um jogador totalmente preparado, taticamente Humberto Louser adora esse jogador, eu fiquei sabendo disso ontem E é um cara que tem os olhos, quando viu o lateral, já subiu ele e já botou para ter oportunidade para jogar A multa recisória de Vitor Gabriel chega em torno de 30 milhões de euros Dá mais ou menos 150 milhões de reais para time da Europa E 16 milhões, que eu achei pouco, para times do Brasil Com o Internacional, Palmeiras, São Paulo, está de olho nesse jogador Aí o Sport foi lá também, deu um salário legal para eles Consequentemente para não sair de graça, entendeu? Outra negociação que está também travada, mas está andando Isso porque eu soube também que o Sport recusou a proposta de Micael De cerca de 2 milhões e meio Isso mesmo, o Sport deu para trás nessa primeira proposta Mas o time da Coreia foi e disse que vai mandar uma segunda proposta Que gira em torno de 3 milhões e 800 Saiu de 2 milhões e meio para 3 milhões e 800 Eu ainda acho pouco para o Micael Entendeu? E ele vai jogar o Brasileirão aí É titular absoluto, está confiante Sempre acreditei no Micael E agora o time da Coreia foi e fez uma contra-proposta Que eu acho que o Sport também vai recusar E praticamente isso garante que ele vai ficar no Brasileirão Vai fazer gol, vai ter visibilidade e tudo mais Eu acho que isso é muito importante Para ver que a nossa base agora está sendo valorizada A gente pegou muito no pé aqui De Milton Bivar A gente pegou muito no pé De jogadores dando de graça Anos anteriores, anos passados Mas mesmo assim Dessa vez A gente está indo no caminho certo Isso mesmo galera Se você gostou dos nossos vídeos Você compartilha Dá o like E se inscreva no canal Seja membro também Membros também tem sorteios Tem dicas Aonde sai primeiro as informações Vai tudo lá Tem planos a partir de 199 Até planos 499 Onde você participa dos grupos do WhatsApp Seja bem-vindo E pelo Sport e Tudo galera Valeu!